Dato de vencimento Sim, eu vou, se você continuar falando nesse tom, porque tá aqui a ligação tá sendo gravada Uma bela bosta Se você continuar falando esse tipo de palavrão na minha orelha, você não tá falando com a minha mãe nem com a sua irmã Tô passando informação pra senhora, a senhora não quer aceitar? Não, eu não quero aceitar uma vírgula, você começou a me atender agora, você falou, tá, você resolveu o meu problema? Não, problema, senhora, a linha foi cancelada e acabou Então por que você tá xingando? Por que sim, porque a senhora entra aqui e pede uma nota completa Mas é o seguinte, se você não tem a mínima vontade de trabalhar, abaixa o tom de voz comigo Abaixa o tom, cala a boca Cala a boca, baixa a bola